Beleza, então pessoal, sejam muito bem-vindos a acho que 15ª aula do curso do curso de introdução da ciência de dados do data. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, já aprendeu um pouco, sobre processamento de linguagem natural, que também é chamado de PLN, ou NLP, Natural Language Processing, que é a área de machine learning que a gente trabalha com linguagem natural, mas em geral texto. Varia, dependendo da tarefa para áudio também, mas em geral a gente trabalha com texto para realizar algumas testes, beleza? Então, nesse sentido, a gente vai começar com uma motivação, ou melhor, um hype, para ilustrar, na verdade, para dar alguns exemplos para vocês de tarefas que a gente pode realizar com PLN. Então, primeiramente, a gente tem o famosíssimo GPT-3, que é aquele modelo de linguagem da OpenAI. Que ficou famoso pra caramba há pouco tempo. Pela capacidade que ele tem de, depois de treinado, num conjunto enorme de dados, ele conseguir aprender a gerar outros tipos de texto com base em poucos exemplos, que é o que a gente chama de field shop learning. Então, nessa imagem aqui, acho que vocês veem o meu mouse, né? Qual que eu vou dar? Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Nessa imagem aqui, a gente vê um exemplo em que, na verdade, o GPT-3 foi ensinado a gerar texto HTML com base na descrição de um layout de algum site. Então, é uma tarefa de geração de texto. E é absolutamente impressionante, porque isso aqui surgiu bombom no Twitter. Outro exemplo bacana também de geração de texto é o AI Dungeon. Não sei quem conhece, é bem famoso esse projeto, que nada mais, nada menos, é também uma tarefa de geração de texto baseada no GPT-2 ou no GPT-3, que ele gera um text RPG pra você com base no que você digita, nas ações que você fala. Então, ele conta uma história aqui pra você, e aí, com base nessa, na ação que você decide tomar aqui, ele vai gerando essa história com um pouquinho de aleatoriedade também, pra ficar mais legal de jogar. O outro exemplo, esse aqui é muito, muito, muito utilizado, é a análise de sentimentos. Isso aqui é um dataset que eu usei num projeto do Data, de classificação de filmes. Então, com base num, é dado um texto em português, você tem que dizer se o, esse texto, ele faz uma review positiva ou negativa do filme. E, por fim, o último exemplo, tem essa tarefa que me interessa bastante, pelo qual me interessa bastante, que é Name Identity Recognition, que é, basicamente, você atribuir uma categoria, certo, a entidades do texto. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, North America, e a gente atribui a categoria Localization. E a gente tem, por exemplo, Google, IBM e Microsoft, que a gente atribui as categorias Organization. Eu acho essa tarefa muito interessante, porque a saída, né, esses labels que a gente dá para essas entidades, eles servem de inputs para outras tarefas, assim, isso é bem comum no processo de texto. Então, eu me interesso bastante para essa tarefa aqui. Certo? Legal. Então, eu espero que com esses exemplos, vocês tenham conseguido ver o porquê que PLN é uma área tão relevante dentro de Machine Learning, hoje em dia. e eu acho que esses exemplos ilustram muito bem, né? Porque durante os últimos anos a gente consegue, a gente tem falado tanto sobre PLN, porque realmente é uma área que, desde 2018 para cá, tem explodido, assim, tem despertado a curiosidade de muita gente e muitas aplicações na indústria. Beleza? Legal. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, mas, se vocês quiserem, vocês podem me interromper a qualquer momento. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho um disclaimer para vocês, que é, infelizmente, apesar de todos esses exemplos mostrarem modelos de redes neurais e tarefas absurdamente complexas, legais, treinadas com, sei lá, centenas de gigas de texto, a nossa proposta hoje não vai ser codar o GPT-4, não vai ser dar um follow-up com o paper do Bert, não vai nem superar o Google Tradutor, tá? O objetivo dessa aula, em primeiro lugar, é mostrar para vocês como funciona o pipeline de PLN. Porque, para a grande maioria de vocês, eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão trabalhar com texto, que é um tipo de dado não estruturado, novo para vocês. E, em geral, quando a gente vai trabalhar com novos domínios de dados, dados diferentes do que você está acostumado, é interessante você começar a entender como trabalhar com esses dados a partir do pipeline, certo? Do pipeline desse novo tipo de dado, porque, hoje em dia, em Python, a gente consegue trabalhar com texto de maneira muito abstraída, né? A gente tem bibliotecas que te permitem te dar um import BERT e sair usando os pesos do BERT, GPT-2, etc. Só que esse tipo de abordagem geral, ele abstrai demais como está funcionando as coisas. E, no fim, na verdade, você não ganhou conhecimento nenhum. Você só aprendeu o modelo. Então, com isso em mente, eu espero que a gente consiga entender um pouco de como funciona o pipeline de processamento de texto. E a gente vai passar por cada etapa do pipeline nessa aula, que vai ser aquisição, limpeza para processamento, e eu fundi treinamento e avaliação. Vocês vão entender o porquê lá na frente, beleza? Essa foi a divisão didática que eu fiz para vocês. Certo? Se vocês não tiverem nenhum comentário, a gente pode seguir. Fechou? Mais uma vez, podem interromper a qualquer maneira. Vamos lá. Então, vamos começar com a aquisição. De forma análoga ao que a gente faz, em qualquer tipo de machine learning, qualquer tipo de programa de aprendizado de máquina, em PLN a gente também precisa realizar um processo de aquisição de dados. Esse processo de aquisição de dados, em PLN, ele muitas vezes acontece de uma maneira um pouco diferente, do que a gente está acostumado. Em geral, em PLN, a gente chama os nossos datasets de corpus, que vem do latim, e existem muitos métodos de aquisição de dados para PLN, que variam desde scraping e crawling, até separação dos dados que já se encontram no banco de dados que você tem acesso, e aí você vai precisar separar esses dados usando alguma técnica eficiente de queries, usando SQL Spark. Beleza? Nesse primeiro caso aqui, que a gente tem que sair pela internet coletando dados, em geral, a gente usa técnicas de data mining e scraping para poder raspar, para poder entrar em sites da internet e conseguir adquirir esses dados utilizando bibliotecas como Selenium, Requests e Beautiful Soup, que são bibliotecas que a gente usa no Python, que são muito, muito, muito eficientes, muito eficientes para fazer esse tipo de coleta. Beleza? No outro lado do espectro, a gente tem alguns casos mais específicos, por exemplo, em e-commerce, em que a gente já tem os nossos dados, o nosso dataset, e os usuários vão gerando esses dados para nós. Por exemplo, o exemplo do e-commerce, a gente tem reviews de produtos, os usuários vão fazendo esses reviews, e a gente precisa organizar isso de maneira em que no nosso pipeline fique fácil e rápido a gente conseguir consumir esses dados. Beleza? Legal. Eu não falei desse método aqui no meio, mas ele é um modelo híbrido, entendeu? Como é que ele funciona? Ele se baseia, principalmente, na ideia de você conseguir utilizar um dataset que já foi coletado, fazer uma primeira versão do seu modelo, e em seguida, em seguida você fazer você fazer o deploy desse modelo, e conforme os usuários vão interagindo com esse modelo, eles vão gerando dados, gerando feedback, e você consegue fazer uma nova interação desse modelo. Beleza? Com os dados que você coletou. Por quê? Porque existem algumas aplicações que você não pode se dar ao luxo de não ter um modelo. Por exemplo, quem já jogou online sabe que toxicidade é um problema muito grande em muitos jogos, e um dos problemas, uma das maneiras que o pessoal usa para punir jogadores tóxicos é usar modelos de detecção de toxicidade. Certo? Beleza. Só que se você simplesmente esperar que os jogadores interajam entre si e sejam tóxicos para depois você ter dado para você treinar, não é uma boa abordagem. Então, por isso que a gente tem essa abordagem do meio, né? Essa abordagem híbrida que você já usa um dataset já coletado, faz uma primeira versão do modelo que não é tão boa, mas conforme os usuários vão interagindo com o modelo, você vai melhorando eles, fazendo esse ciclo. Beleza? Alguém tem dúvidas sobre essa parte aqui? Podem falar. Uma coisa muito importante na parte de aquisição de dados é a gente pensar sempre na tarefa que a gente vai executar. Beleza? Vai sempre pensar na tarefa que a gente quer que o nosso modelo seja capaz de executar. Como o nosso corpus vai representar a distribuição que a gente quer aproximar com o nosso modelo. Deu para entender, certo? Vou dar um exemplo simples para vocês porque eu falei um monte de coisas aqui e eu acho que se eu não dar um exemplo vocês não vão entender. O que eu quero dizer com aquisição baseada em tarefa é o seguinte. No Data, teve um projeto que a gente realizou que era um gerador de tweets com estilo literário de grandes escritores como, por exemplo, Machado de Assis. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente coletou vários dados, a gente coletou vários livros que seriam o nosso corpus vários livros do Machado de Assis e a gente fez um modelo de geração de texto com base nisso. Só que a gente queria que o nosso texto ele fosse livre de palavrões e coisas ofensivas que o Machado de Assis escrevia nos livros dele, certo? Então, a gente filtrou possíveis ofensas e coisas de mau gosto que ele poderia ter colocado lá que artisticamente faziam sentido mas o nosso modelo talvez não fizesse. Beleza? Certo. Só que se eu estivesse fazendo na verdade uma tarefa de detecção de toxicidade, eu não removeria. Eu não buscaria remover partes tóxicas do texto porque justamente seria esse o conjunto que eu gostaria de treinar. Eu gostaria de treinar em coisas que fossem tóxicas e não tóxicas para aprender a diferenciar. Deu para entender? Espero que tenha sido que esse exemplo tenha sido elucidativo, mas vocês podem me interromper. Pegando esse gancho de aquisição de dados baseado em tarefa, PLN é uma das áreas que mais sofre com biases, com vieses, de falta de diversidade em data sets e tal. Então, uma coisa importante que eu preciso falar aqui com vocês é que muitas vezes os modelos reproduzem estereótipos e comportamentos racistas. Nem sempre isso está associado com o data set no qual o seu modelo treinou. Existem muitos relacionamentos na literatura de problemas que acontecem, problemas de biases e de estereótipos que acontecem por fatores alheios ao seu data set, mas o data set é um bom lugar para você começar a procurar possíveis estereótipos e você pensar no caso, por exemplo, aqui de geração de texto, o exemplo que eu vou dar para vocês, é um bom lugar para você começar a pensar se possíveis xingamentos, racismo, homofobia, se esse tipo de conteúdo que está no seu data set não vai passar para o seu modelo e acabar ofendendo pessoas. Então, no exemplo aqui, eu tenho um exemplo que ficou bem famoso do Google Tradutor, esse aqui é um exemplo em que a pessoa está traduzindo, eu acho que é do finlandês, não sei se é do finlandês, se alguém soube finlandês me corrija e diz que não é. A pessoa está traduzindo finlandês para o inglês e nessa língua aqui, esse pronome aqui, ele é neutro, só que você vê que, na verdade, quando o Google traduz para o inglês, ele acaba perpetuando alguns estereótipos, por exemplo, he's a journalist e she has a grandchild. Você vê que, na verdade, o Google tradutor, ele tende a perpetuar esses estereótipos, de forma em que os pronomes, ele traduz para um pronome masculino no inglês, quando é uma tarefa, geralmente, não associada a householding, e ele acaba perpetuando alguns estereótipos aqui, tipo, she's taking care of the child, sabe? É importante a gente levar isso em consideração quando a gente está montando o nosso data set. Beleza? Dúvidas sobre essa primeira parte? Foi bem teórica, né? Teve alguns exemplos, né? Beleza? Legal. Vamos falar de uma coisa um pouco mais prática, tá? Um pouco mais ciência da computação. Quando a gente fala de limpeza, eu dei lá no começo do nosso curso uma aula sobre análise exploratória, e lá eu falei um pouco sobre outliers, tipo de coisa, mas que a gente limpa dados e tal, né? Eu falei um pouco disso. Bom, em processamento de texto análogo, a gente vai ter um corpos em mãos, aqui nessa sessão de limpeza, eu vou considerar que a gente já tem um corpos em mãos, e que a gente precisa realizar alguns procedimentos para que a gente possa ter essa base limpa, tá? Essa limpeza, assim como a gente fazia lá em dados tabulados, ela muitas vezes já considera alguns aspectos importantes do modelo que a gente vai utilizar para poder executar essa tarefa, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, em alguns modelos que você for treinar, as palavras que conectam ideias, tipo, as, e, o, para, essas palavras, assim, elas são importantes, né? Para o BERT, por exemplo, essas palavras são importantes. Mas para outros modelos que a gente vai ver ainda nessa aula, essas palavras, elas acabam aumentando a dimensionalidade do seu vetor de representação e isso não é legal. Para isso, que a gente tem algumas técnicas, por exemplo, como remoção dos top words que o pessoal usa bastante. Então, essa é a primeira técnica de limpeza de processamento que a gente vai ver hoje. Tá, o que é remoção dos top words? Os top words são essas palavras que eu acabei de mencionar, que são palavras que não possuem sentido próprio. Elas são responsáveis só por conectar ideias, tá? Responsáveis pela coesão do seu texto. Perdão. Então, a gente tem aqui as rodovias selecionadas para receber o sinal foram as consideradas estratégicas para o transporte de passageiros e para o escoamento da produção agropecuária. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, as, para, o, as, de novo, da, essas palavras, elas não têm sentido inerente para o nosso texto. Elas só têm sentido, elas só conectam ideias. Então, em muitos métodos, a gente vai simplesmente remover essas palavras aqui. Como a gente faz isso? A gente tem bibliotecas que já são bem famosas, tipo, NLTK, Gensin, Space, que elas têm, elas já têm, embutidas nelas, removedores de stopports, tá? Essas bibliotecas, elas, eu recomendo muito fortemente que vocês usem, mas no final eu vou voltar a falar sobre elas, mas elas já implementam grande parte desse tipo de limpeza, dessas limpezas que a gente tem aqui. então vale a pena conferir. No caso de remoção de stopports principalmente, porque elas já têm vários, elas têm listas de palavras de stopports que você pode remover, então é só pegar e usar. Beleza? Outro método importante de limpeza, que vai variar de acordo, e vai variar, conforme eu falei anteriormente, vai variar de acordo com a task que você vai realizar, é a remoção de xingamentos e palavras de baixo calão, tá? Caso você queira realizar uma análise de toxicidade, você não vai remover, né? Igual eu mencionei anteriormente, não quero ficar redundante, mas caso você queira realizar geração de texto, então talvez seja bem interessante você remover palavras de baixo calão e tal. Então existem um monte de data sets de xingamentos, e esses data sets, eles ajudam você a procurar palavras de baixo calão e limpar, limpar elas do seu corpo. A gente tem esse aqui, que é o Our List of Dirty, Naughty, Obscene and Otherwise Bad Words, que é utilizado, se eu não me engano, na limpeza dos dados no D5, que é um modelo de multitask de várias tarefas, que o Google criou. E esse 87 não é muito bom para o português, não é, inclusive se vocês forem lá no GitHub, eu deixei o link aqui para vocês, se vocês forem lá no GitHub, vocês vão ver a lista de palavras que ele considera palavras de baixo calão no português, se vocês estiverem com muita raiva, vocês podem ir lá e ficar adicionando palavras na lista, xingando, adicionando xingamento lá para ajudar o pessoal, mas para inglês ele funciona até bem. Pois é, exatamente, Bernardo, tem palavras que não fazem o menor sentido. Mas sim, vocês têm dúvidas, pessoal, em relação à parte de limpeza, podem falar. é bem tranquilo, eu acho, isso aqui, eu mostrei dois métodos clássicos, só remover isso do português e procurar palavras numa lista, acho que não. Só se vocês tiverem alguma curiosidade mesmo, porque é bem tranquilo. Beleza? Qualquer coisa, só falar. a remoção dessas palavras não pode gerar problema de interpretação? Depende do seu modelo e depende da sua tarefa. Por exemplo, a tarefa de geração de texto, já que ela, ah, tá, entendi, as top words, perdão, achei que estava falando do xingamento. Certo. Existem modelos, existem modelos e existem tarefas que vão sofrer, sim, com isso aqui, que vão sofrer com a remoção dos top words. Por exemplo, a tarefa de natural language understanding e question answering, responder perguntas, provavelmente vai sofrer se você remover essas palavras daqui. Então, por isso que nos modelos do estado da arte eles não usam remoção dos top words. Mas, é, então, é bem natural isso mesmo. Você pensar que modelos de tradução, modelos de por exemplo, tradução, resposta, pergunta e resposta, modelos de analogia, tem modelos que você dá duas frases e aí você fala se a segunda pode ser utilizada em seguida na frente da primeira, se elas se complementam ou se a segunda não tem nada a ver com a primeira. Esse tipo de modelo com certeza vai sofrer com a remoção dos top words. Por isso que no estado da arte o pessoal não usa. Mas, por exemplo, existem tarefas como detecção de spam que você consegue atacar com modelos bem simples e, nesse caso, esses modelos eles não eles são inclusive beneficiados com a remoção dos top words. A gente vai ver isso na próxima sessão e para classificação de texto, por exemplo, muitas vezes você não precisa das top words. Então, vale a pena remover. Beleza? Qualquer coisa é só chamar. Fechou. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida vamos para a próxima sessão. Certo. Vamos então para a maior sessão da nossa aula que é pré-processamento. Eu chamei essa parte de pré-processamento mas, na verdade, aqui a gente vai falar sobre vários algoritmos já que, apesar de simples, eles já servem para várias e várias e várias testes que vocês podem atacar usando processamento de texto. Beleza? O primeiro método que a gente vai falar é o bag of words que é um método muito clássico e ele é muito, muito simples. Ele se fazia simplesmente na contagem do número de ocorrências de cada termo no seu texto. Então, para exemplificar, você imagina que eu tenho dois documentos. Eu tenho o documento que diz eu gosto muito de tomar açaí e eu tenho o documento que diz mas também gosto muito de tomar sorvete. Beleza? Eu tenho dois documentos diferentes. O que a gente vai fazer para a gente usar o bag of words é que eu vou listar todas as palavras que são usadas aqui e aqui e vou remover as repetições. Então, eu vou ter o meu vocabulário que é a lista de palavras que eu utilizei. Beleza? Então, aqui eu tenho um conjunto de todas as palavras que eu usei em todos os meus documentos. Ok? Certo. Agora, eu vou passar por esse documento e vou passar por esse documento e vou contar quantas vezes cada palavra do meu vocabulário ocorreu aqui e vou armazenar isso em um dicionário ou numa lista. Então, por exemplo, o documento 1, ele vai ter esse dicionário aqui. Eu armazenaria um dicionário só para ficar mais ilustrativo, mas você pode armazenar numa lista. Em que a palavra eu, ela tem um 1 na frente porque ela apareceu uma vez. A sair tem um 1 na frente porque apareceu uma vez e assim por diante. E, de forma análoga, eu faço a mesma coisa para o documento 2. O mas vai ter um 1 na frente porque ele apareceu uma vez e o eu vai ter 0 porque ele não apareceu uma vez. Beleza? E esse número que está aqui na frente ele vai ser uma forma de a gente representar a importância desse termo na hora de descrever o conteúdo desse documento. Beleza? Então, o que eu gostaria que vocês reparassem aqui é que o que a gente fez é o seguinte, a gente transformou um documento que é uma forma não estruturada de dados, um documento, um dado não estruturado que é texto em uma representação estruturada. porque tanto esse cara quanto esse cara apesar de terem tamanhos diferentes eles têm o mesmo tamanho agora. Então, eu consigo jogar esse dicionário ou lista dependendo do que você utilizou para implementar eu consigo jogar essa estrutura num KNN, por exemplo e medir e executar tarefas de classificação de texto por exemplo. Certo? Então, o Back of Words é um método muito simples e muito útil. Beleza? Como o Diego tinha falado tinha salientado nesse caso aqui eu não removi as top words, tá vendo? D, D, eu não removi. Mas eu poderia remover. Porque se você pensar, D é uma palavra que aparece pra caramba em todos os textos. Então, ela não vai ter muita, ela não vai conseguir representar muito bem o conteúdo do nosso texto por aparecer lá. Todo texto na língua portuguesa vai ter a palavra D praticamente. Então, esse aqui seria um bom caso, quando eu usar Back of Words seria um bom caso eu utilizar a remoção dos top words. Beleza? Você provavelmente vai fazer isso. Tá? Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês conseguem pensar quando esse método aqui, o Back of Words falha? Vocês conseguem me dar alguns exemplos de quando ele falha? Não é tão difícil, eu acho. Porque ele é muito simples, né? Ordem, palavras negativas. Interessante. Palavras negativas. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer com palavras negativas. Ele, você não vai, você não, em relação a palavras negativas você diz porque você não vai conseguir distinguir entre a, eu gosto de tomar sorvete ou não gosto de tomar sorvete. Exatamente. É, boa. Você não vai conseguir distinguir, você não vai conseguir ter uma representação semântica, né, da negação. Boa. É um bom exemplo. O Diego falou sobre ordem. Realmente, esse método não leva a ordem das palavras em consideração. Bem pensado. Mas tem um exemplo que vocês não pensaram. Que na verdade foi o que a galera quando inventaram esse método ficava mais preocupados. Que é o seguinte. Mas tem a ver com o que o Russo falou. Imagina que eu tenha no mesmo texto a palavra educado e a palavra educadamente. Essas palavras elas têm um significado muito parecido. Contudo, elas vão ser palavras diferentes no meu texto. Certo? Apesar de que elas são muito parecidas. O radical delas é o mesmo, inclusive. Que é eduque, né, em português. Então, pra usar a bag of words, a galera geralmente não aplica ele puro. A galera usa um método chamado stemming. Que é basicamente você pegar palavras tipo educado, educadamente, educar, e tirar a parte final dessas palavras, né, tirar o sufixo e transformar tudo num radical. E aí, todas essas palavras educado, educadamente, educar, elas vão virar a mesma palavra. Beleza? Porque, realmente, o significado semântico delas é muito próximo, né, porque o radical é igual. Isso também tem falhas, porque o stemming não é perfeito, os métodos de stemming não são perfeitos, porque muitas vezes você vai fazer stemming em algo que não deveria ser feito, né. Então, isso também tem falhas, mas ajuda pra caramba. Deu pra entender? Deu pra entender isso? Certo. Agora, eu expliquei pra vocês, vamos pensar, eu expliquei pra vocês o Bag of Words, como ele funciona pra alguns documentos, certo? Mas, além, além desses problemas que vocês pensaram, vocês conseguem pensar em problemas dessa representação, de eu representar ele desse jeito, com um vetor do tamanho do meu vocabulário? Você acha que isso é bom? O Diego falou que tem palavras com dois sentidos. Sim, isso é um problema, esse método também não teria problemas com isso. Boa, bem pensado. E o russo bateu exatamente na tecla. The curse of the missionality. Quando você usa features cujo tamanho é baseado no tamanho do seu vocabulário, isso vai ser problemático, porque os vocabulários eles geralmente têm, as pessoas geralmente não conhecem tantas palavras assim, mas, mas, sei lá, umas 30 mil palavras as pessoas geralmente conseguem escrever. Elas usam esse vocabulário. Então, se o nosso vocabulário é muito grande e possui uma gama de palavras muito diversas, a gente tem que grande parte desses dicionários aqui, eles vão ser esparços, certo? E eles vão ser absurdamente cumpridos, certo? E, assim, a gente sabe que, vocês já viram durante o curso, a curse of dimensionality, né, a maldição da dimensionalidade. Eu sou o Gritip que vai sofrer, porque a dimensionalidade das suas palavras é muito, 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 dos seus dicionários, perdão, é muito, muito grande, certo? Ou seja, sua representação é ineficiente. Basicamente é isso, certo? Outro problema é que você vai precisar normalizar a importância das palavras, porque vai ter palavras que não são stopwords, eu pensei, sei lá, muito, né, aqui eu tinha a palavra muito. A palavra muito, ela vai aparecer muitas vezes, porque, né, realmente é uma palavra muito frequente, mas ela não é uma stopwork. Então, essa palavra, então, se você pegasse esse, essa representação aqui e eu colocasse no KNN, sem normalizar, o KNN ia sofrer, porque essas palavras que aparecem muito frequentemente, mas não tem uma capacidade de representação semântica muito, muito boa, elas iam dominar. então você precisa ficar normalizando os seus vetores, beleza? E por último, que eu acho que é o mais importante, que é, esse método, ele não diferencia palavras muito comuns e palavras muito específicas. Por exemplo, eu dei o exemplo da palavra muito, ou por exemplo, a palavra também. Essas palavras, elas são palavras que aparecem muito frequentemente e elas não querem dizer nada, né, elas não dão sentido para o seu documento. Então, por exemplo, a palavra futebol, se aparece num texto, num documento, a palavra futebol aqui, eu já sei que esse texto tem uma chance muito grande de estar falando sobre esportes. Só que se eu falo para você que num texto, num dado texto, a palavra também apareceu algumas vezes, você não consegue falar nada sobre esse texto, porque essa palavra não representa semanticamente o conteúdo desse documento. E é exatamente esse problema que o próximo algoritmo que a gente vai ver, que é o TFDF, ele tenta abordar. E ele aborda de um jeito bem inteligente, que é bem simples, e funciona muito bem. Mas antes de eu prosseguir, vocês têm alguma dúvida em relação ao Bag of Words? Deu para entender? Certo. Então, como é que o TFDF aborda esse problema aqui? Ele vai fazer o seguinte, o TFDF, ao invés de ele atribuir uma contagem simples atribuir a importância de uma palavra no significado daquele texto como uma contagem simples, ele vai usar uma formulazinha que parece ser meio feia, mas na verdade ela é bem simples. O primeiro termo, para quem não conhece esse algoritmo, o nome dele é uma sigla que vem dessa expressão, Term Frequency Inverse Document Frequency. Por causa disso, porque a fórmula dele é baseada em duas partes, a parte de frequência e a parte de frequência de documentos. Como funciona? A primeira parte da fórmula é muito simples, é simplesmente quantas vezes esse termo aparece dividido pelo número de termos. E isso aqui considera repetições, beleza? Então, sei lá, se a palavra B aparecesse aqui duas vezes e eu quisesse calcular a frequência da palavra açaí, eu ia pegar açaí e dividir pelo número de termos, independente de repetição ou não. Beleza? E é claro que assim, tem várias maneiras de você calcular esse term Frequency. Na Wikipédia você vai ver que tem gente que não considera repetição, tem gente que considera, tem gente que não calcula desse jeito aqui, mas aqui para simplificar eu estou calculando desse jeito, beleza? Então, a primeira parcela é simplesmente a frequência, que é quantas vezes o termo aparece dividido pelo número de termos do documento. E a segunda parte ela é o trick, que ela é o número de documentos dividido pelo número de documentos em que o meu termo aparece e eu passo o log nessa fração. Eu botei o log 2 porque no paper original, se não me engano, o autor ele tenta justificar o uso do TFDF com teoria de informação e aí esse log 2 significa bits. Mas não precisa ser log 2 não. Então, se a gente for dar um exemplo, vamos pegar o exemplo da palavra açaí lá do meu primeiro documento. Eu tenho seis palavras no meu primeiro documento e açaí aparece uma vez, então o meu termo vai ser um sexto e eu vou multiplicar isso pelo log do número de documentos dividido por um, que vai ser o número de documentos em que a palavra açaí aparece. Então, a palavra açaí agora não mais ela vai ter o... lembra a entropia, Diego? Exatamente. Não mais a minha palavra vai ter importância 0. Não mais ela vai ter importância 1, ela vai ter importância 0.167. Oposto que a palavra muito, se a gente pegar a palavra muito também no primeiro documento, no meu primeiro documento eu tenho seis palavras, a palavra muito aparece uma vez, mesma coisa, análogo ao primeiro, só que ela aparece nos dois documentos. Então, log 2, de 1, 2 dividido por 2 é 1, log 2 de 1 é 0. Então, a palavra muito vai zerar. Essa é a grande propriedade do TFDF. Ele vai zerar palavras que simplesmente aparecem em todos os documentos porque realmente, se elas aparecem sempre, elas não te dão informação nenhuma. Beleza? Alguma dúvida? Deu para entender? Qualquer coisa, só falar. Só que, o TFDF, ele tem alguns problemas. Assim, além de ele não resolver esse problema aqui, da dimensionalidade, e é isso que a gente quer resolver agora, em seguida, o TFDF, ele representa o documento inteiro de uma vez, isso não é legal porque se você tiver um arquivo gigantesco, tipo, se você tiver um arquivo gigantesco no meio de, tipo, arquivos pequenos, sabe, a representação ainda vai ser enorme e isso não é legal porque ele é baseado no tamanho do vocabulário. então, não interessa o tamanho do seu arquivo e, enfim, isso é um problema, certo? E como ele tende a representar o documento de forma literal, ou seja, ele pega as palavras, conta elas, e essa representação do documento inteiro e tal, ela tende ainda a ser ineficiente. Porque, na verdade, grande parte do espaço da sua representação vai ser igual no Bag of Words, ainda vai ser zero. Você vai ter um monte de zeros. então, a sua representação é muito esparsa, ela tem uma dimensionalidade alta e, na verdade, ela carrega poucas informações, beleza? Esses problemas, eles motivaram o desenvolvimento de um algoritmo chamado Word2Vac, que é um algoritmo que foi desenvolvido em 2014. Para vocês terem uma noção, o Bag of Words foi desenvolvido em 1954, velho pra caramba, super, super antigo, enquanto que o TFDF foi desenvolvido em 72. Já o Word2Vac, ele já foi desenvolvido pensando em redes neurais, então ele foi desenvolvido em 2014 e até hoje um dos métodos mais citados e utilizados em PLN moderno. Então é ele que eu gostaria que vocês focassem. Inclusive ele é um pouco mais complexo por causa disso. Beleza? Então é o seguinte, vou até tomar uma água aqui pra preparar a energia. O Word2Vac, ele é um algoritmo que não representa o documento inteiro. ele se baseia na representação de palavra a palavra. E ele é um avanço muito considerável em relação ao TFDF. Primeiro porque ele representa palavra a palavra, mas porque ele tem uma ideia que é o seguinte, é uma ideia meio diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Como assim? Ele é um algoritmo de redes neurais que a ideia, a principal sacada dele é considerar que o significado das palavras é dado pelo contexto em que elas aparecem. Ou seja, pelas palavras vizinhas. Beleza? O que a gente vai fazer então é definir como a vizinhança das palavras que eu quero representar como as N palavras adjacentes ao termo que eu quero representar. E eu vou dar um nome a essa vizinhança, essa janela, eu vou dar um nome de N grama. Em que N é o número de palavras dentro dessa janela que eu vou representar. só para vocês entenderem, se não ficou muito claro, talvez não tenha ficado. Nesse slide aqui, eu tenho um exemplo de uma janela que vai correr pelo meu texto e essa janela vai sempre ter uma palavra no centro, que é a palavra que eu quero representar. Essa janela vai ter N palavras dentro e esse N é o... esse N, né, vai ser o número de palavras que está dentro e eu chamo essa janela pelo número de palavras que tem lá dentro. Eu chamo de N grama. Tá bom? Isso aqui é mais uma... é um termo para você... quando você lê posteriormente você saber o que é um N grama. Então aqui no caso do slide eu tenho cinco palavras então eu tenho um 5 gram. Certo? Beleza. Então, a ideia é de que essas palavras aqui, o significado delas contribui para o significado da palavra que está no centro da minha janela simplesmente porque estatisticamente as palavras que aparecem juntas elas têm um significado que se complementa. Entendeu? Certo. Vocês conseguiram entender essa ideia inicial do algoritmo? Porque eu vou me embasar nisso aqui para desenvolver o resto. Se vocês quiserem eu posso repetir. Tipo uma convolução, Diego. Perfeito. Tipo uma convolução. eu vou pegar uma janela vou arrastar pelo meu texto vai sempre ter uma palavra no centro a palavra do centro eu vou tentar representar com base nas palavras vizinhas. Perfeito. É isso que eu queria que você pensasse. É tipo uma convolução no meu texto. Beleza. Se vocês não entenderem por favor eu não vou repetir se vocês não entenderem eu vou repetir e não vou ficar repetindo que se vocês não entenderem podem me perguntar. Vocês já sabem disso. Então como que eu como que eu defino o objetivo do meu algoritmo WorkVac o objetivo dele é esses dois produtórios aqui que parecem assustar no começo mas não fiquem com medo não porque na verdade eles são bem eles são bem tranquilos. Esse primeiro produtório ele simplesmente está arrastando a minha janela. Ele está falando de i de i igual a 1 até t. Esse t ele é simplesmente o comprimento do meu documento então ele vai arrastar. Documento não porque você pode aplicar o WorkVac em documentos você pode concatenar os documentos enfim você pode aplicar de diversas maneiras mas para todos os efeitos esse t aqui é o tamanho do meu documento e eu estou arrastando essa janela pelo meu documento inteiro. Beleza? E o meu segundo produtório ele é simplesmente iterando dentro da minha janela então o primeiro produtório ele arrasta a janela e o segundo produtório é parei a janela no centro de uma palavra agora eu itero aqui dentro. Próximo e assim vai. Então é como se fosse um for e outro for e o que eu quero fazer é eu quero maximizar a probabilidade de dada a minha palavra do meio que é pi certo? Dada a minha palavra que está no meio eu quero maximizar a probabilidade das palavras adjacentes. Beleza? Fechou? Tá. Isso é a minha função objetivo é o que eu quero maximizar. Só que o que acontece vocês lembram né que produtório não é legal com machine learning então a gente vai simplesmente aplicar o log nisso aqui para transformar isso aqui em dois somatórios que iteram do mesmo jeito mas agora eles somam então eles são mais numericamente estáveis certo? Eu vou multiplicar por menos um porque em computação a gente também prefere minimizar do que maximizar lembram disso? Então todos os conceitos das aulas anteriores a gente está usando agora e a gente vai tirar a média disso aqui certo? A gente vai tirar a média por uma questão de smoothing beleza? Tá certo. Então isso aqui vai ser a função que a gente quer maximizar vai ser a nossa loss beleza? Deu para entender? Foi muito rápido certo. Só que assim eu falei para vocês como calculo só não entendi o θ o θ ah tá o θ são os parâmetros do nosso modelo tá? Eu deixei ele aqui por uma questão de convenção mas você vai entender que na verdade não tem θ vai ter dois vetores que a gente vai usar para representar tá? Deixa esse θ quieto por enquanto beleza? é só para dizer que o nosso modelo tem parâmetros que vão ser aprendidos porque originalmente essa anotação tinha um θ que vinha aqui do lado do TI mas eu tirei esse θ porque não faz muito sentido vocês vão entender mais tarde por que que não faz pra mim pelo menos a anotação que eu gosto de usar não considero esse θ então se ninguém tiver mais nenhuma dúvida o j é calculado numa instância ou no dataset inteiro? na verdade você vai entender exatamente como a gente calcula agora porque essa é a grande pergunta como que a gente calcula essa probabilidade aqui como que vai funcionar bom a gente vai calcular essa probabilidade da seguinte maneira é ah só para deixar claro o j vocês vão entender como ele é calculado aqui de um jeito mas mais tarde na aula eu vou explicar como que a gente calcula ele de um jeito rápido tá? então fique esperto nisso então como que a gente vai calcular a nossa probabilidade aqui a nossa probabilidade ela é calculada da seguinte maneira a gente vai ter dois vetores que representam cada palavra tá? então cada palavra vai ter dois vetores um vetor u e um vetor v quando a nossa palavra nessa janela ela tiver ela tiver no centro a gente vai utilizar o vetor v pra ela e quando a nossa palavra tiver na 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 vizinhança a gente vai utilizar o vetor u pra calcular essa expressão que nada mais é do que uma softmax então o que eu vou fazer? eu vou ter a minha janela né? pensa que eu tô numa iteração e a minha janela tá travada em uma palavra no centro e tem a vizinhança então eu vou pegar o vetor v da minha palavra do centro tá? esse o esse c significa centro e vou multiplicar pela pelo vetor u de uma das palavras do meu da minha vizinhança vou passar a exponencial nisso e vou dividir isso aqui pela soma do produto do meu vetor v da palavra do centro com os vetores u de todas as palavras do meu vocabulário isso vai ser pra uma palavra pra um par pra um 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 par centro vizinhança vocês vão entender que eu vou dar um exemplo agora por exemplo eu vou pegar o vetor v da palavra into vou multiplicar pelo vetor u da palavra problems vou pegar esses dois vou dividir pelo produto do meu vetor v com o vetor u de todas as outras palavras do meu dataset vou somar isso fazer essa divisão e esse p de o dado c vai ser a probabilidade do meu u da palavra problems dado o v da palavra into e vou fazer esse cálculo pra palavra problems pra palavra turning pra palavra banking pra palavra crisis e assim por diante isso pra uma palavra que tá no centro depois eu vou arrastar essa janela e a palavra que tá no centro vai ser a palavra banking e aí eu vou usar o vetor v da palavra banking e vou usar o vetor u das palavras que estão na janela na vizinhança da janela da palavra banking eu vou eu vou calcular isso pra o meu dataset inteiro certo? eu vou passar pelo meu dataset inteiro que é a pergunta do do russo eu vou passar pelo meu dataset inteiro vou somando o log dessas probabilidades vou fazer a média e vou ter a minha loss deu pra entender? eu sei que foi muita coisa então acho que vocês podem ter dúvidas por favor me perguntem eu acho que eu respondi a pergunta do russo inclusive se ele não tiver entendido pode ficou mais claro que bom que bom então sim pra esse caso a gente está andando pelo dataset pelo texto inteiro e propagando a loss mas você vai entender que na verdade isso é bem pouco ineficiente na prática beleza? o fato de estar fazendo janela a janela é o que toma conta da posição bom na verdade o workback é uma boa pergunta Diego o workback ele não vai levar em consideração por exemplo se a palavra está antes ou depois porque por exemplo nesse exemplo aqui turning e banking os vetores turning e banking vão fazer as mesmas operações com intu mesmo que turning esteja antes da palavra intu e banking esteja depois mas o que vai então o workback ele é incapaz de distinguir isso aí mas o que ele é capaz o que já é bem interessante é saber que essas palavras são uma vizinhança uma vizinhança que é definida por você inclusive e por causa disso isso já é um excelente viés uma excelente indução que a gente coloca no algoritmo de que por mais que ele não consiga diferenciar que turning e banking antes e depois a gente consegue dizer que turning e banking complementam o sentido de intro então já é bom o suficiente para esse algoritmo aqui tá bom depois tem algoritmos depois a gente tem métodos baseados em atenção por exemplo que levam em conta a posição das palavras ou por exemplo métodos baseados em redes neurais recorrentes que eles vão iterando sobre os vetores workback vou falar isso mais pra frente eles vão iterando sobre esses vetores aqui e aí eles levam em consideração a posição mas workback não respondi a pergunta beleza que bom tá eu espero que tenha ficado claro então essa ideia central do workback e agora a gente vai dar uma decidinha que são só alguns detalhezinhos de implementação eu recomendo que vocês deem uma lida no paper original porque ele é bem tranquilo de entender ele é muito boa e eu coloquei três referências depois se vocês quiserem ler se vocês não quiserem ler o paper se vocês tem medo de ler o artigo leiam as referências que eu deixei que vão complementar bastante isso aqui mas só pra gente passar por cima tem dois detalhes de implementação que eu queria que vocês entendessem o seguinte primeiro vocês repararam que isso aqui é muito muito caro certo o calcular esse denominador é absurdamente caro porque pensa pra cada palavra pra eu calcular isso aqui eu calculo esse denominador aqui pra essa palavra e aí eu vou usar esse denominador pra calcular essa janela aqui mas quando eu for pra banking eu vou ter que calcular esse denominador de novo pro meu vocabulário inteiro porque eu vou usar o vetor V de banking não mais o vetor V de intro isso é absurdamente caro porque o denominador dessa softmax é muito custoso então o que a gente faz na verdade é o que a gente faz em tudo que usa resgnaurais a gente usa batch a gente só sorteia umas palavras lá calcula o denominador dessa dessa softmax e a gente considera que isso é uma aproximação suficientemente boa tá é ruidoso é mas é é viável porque senão a gente teria que fazer isso a gente teria que iterar com todo o nosso vocabulário pra cada janela e isso seria muito 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 custoso então é uma aproximação computacionalmente boa beleza outra outra detalhe interessante é o seguinte na prática a gente não então só complementando essa parte do negative sampling você vê que na verdade isso tem um pouco a ver com o que o Russo perguntou da gente iterar pelo meu dataset inteiro e depois propagar a gente não faz isso a gente não não itera pelo dataset inteiro e depois propaga a gente vai propagando com batches que a gente vai que a gente vai calculando algumas janelas depois a gente propaga depois de algumas janelas a gente calcula o gradiente beleza outra coisa na prática a gente não vai vocês sabem né vocês sabem que tudo que a gente quer como cientista de dados como entusiasta no machine learning é implementar as coisas de forma vetorizada então na prática a gente não vai fazer isso aqui não a gente não vai andar com essa janela a gente vai definir simplesmente uma matriz uma matriz que vai armazenar todos os vetores usos de todas as palavras a gente vai definir outra matriz uma matriz V que define todos os vetores V de todas as palavras e a gente vai fazendo essas operações vetorizadas tá e aí já passando softmax nas colunas ou nas linhas de acordo se o seu vetor for representado como linha vai virar uma linha se o seu vetor for representado como uma coluna aliás se o seu vetor é isso mesmo se o seu vetor for representado como uma linha vai virar uma linha se o seu vetor for representado como uma coluna vai virar uma coluna mas o que a gente faz é a gente usa operações matriciais pra ficar muito 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 mais rápido e rodar isso aqui em GPU beleza depois quando a gente tem o nosso o nosso os nossos vetores U e V treinados que a gente vai multiplicar essas matrizes propaga joga na loss a loss vai me dar o quanto o meu gradiente tem que andar propaga o meu gradiente de volta pros meus vetores U e V e no final eu vou ter uma representação U que representa a minha palavra quando ela tá na vizinhança e uma representação V que representa a minha palavra quando ela tá no centro e aí tanto faz você pode jogar uma das matrizes fora e ficar só com uma delas deu pra entender? eu falei muita coisa nesse slide se tiverem dúvidas só me perguntar offline ou dar uma olhada nas referências depende bastante dos iniciais a gente inicia os vetores de forma aleatória tá? digo eu ia falar isso agora é confuso Victor porque esse algoritmo ele é muito simples mas ele usa o que a gente chama de self-supervised a gente tá acostumado em redes neuronais você tem o seu input o seu peso multiplica propaga pro peso e aqui é estranho porque você tem o peso que também é o input você gera seus pesos aleatoriamente multiplica isso te dá um valor no final e aí você propaga de volta pro input que você gerou é estranho né? mas é é aprendizado self-supervised auto-supervisionado eu também fiquei confuso eu não culpo vocês eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nas referências porque elas tomam conta disso eu também fiquei confuso mas o importante é saber que é isso mesmo você está propagando o gradiente pros seus inputs mesmo o seu input é o seu peso é louco mas é e isso é uma rede neural é self-supervised se vocês tiverem qualquer dúvida pessoal podem me perguntar offline também eu acho que depois quando vocês forem rever essa referência vocês vão ter algumas dúvidas podem me perguntar offline tá? em off ok? legal vamos então para a parte final da nossa aula que é a parte de treinamento e avaliação bom agora que a gente tem o nosso texto pré-processado seja usando bag of word seja usando tfdf seja usando wordvec a gente pode utilizar modelos de machine learning em cima desses métodos de pré-processamento que também são modelos de machine learning mas a gente pode utilizar outros modelos em cima do pré-processamento que a gente fez para atacar as tarefas efetivamente certo? só que vamos falar primeiro de treinamento vocês sabem que o conjunto de tarefas perdão o conjunto de tarefas que a gente tem em NLP é muito muito grande tem muitas tasks diferentes para você atacar então isso é um problema para quem está começando a mexer com NLP porque em geral as pessoas não sabem quais modelos escolher por que? por que você não sabe qual modelo escolher? porque você fala eu posso escolher um KNN eu posso escolher um Navy Base mas como é que esse texto vai entrar no meu modelo como é que vai sair? que output que o meu modelo vai gerar? sabe? é estranho isso é normal pessoal isso é normal eu também passei por isso e pelo que eu conversei com vários outros alunos eles também já passaram então a dica que eu vou dar para vocês é para você escolher seu modelo certo? então esse é o foco desse slide de treinamento é como escolher o meu modelo para atacar uma tarefa de PLN para você escolher seu modelo é interessante que você considere como o seu modelo se adapta a task que você quer atacar então é importante que você consulte a literatura então assim vai lá vai lá na literatura vê como é que as pessoas atacam a tarefa ah eu quero fazer sentiment analysis vai na literatura vê como é que a galera faz sentiment analysis e veja quais modelos eles utilizam e isso entra no segundo ponto que eu até destaquei faça baselines faça um baseline para a tarefa que você quer atacar porque muitas vezes você vai olhar na literatura você vai ver o estado da arte vai ter uma rede neural gigantesca treinada por um Google por um Facebook da vida e essas redes neurais elas funcionam muito bem mas muitas vezes elas são overkill para aquilo que você quer atacar para a task que você quer atacar às vezes só um native base com bag of words já é suficientemente bom para você rodar o seu algoritmo no browser de alguém ou pesar menos no seu servidor rodar no smartphone pensa sempre nisso tá e uma coisa muito importante e uma dica aqui para você fazer o seu baseline use os canivetes suíços que eu falei lá no começo a gente tem bibliotecas tipo NLTK a gente sim Space que elas são genéricas elas tem métodos tipo limpeza de stop of words tokenização elas tem todos esses métodos de processamento de textos embutidos nelas e muitas vezes é muito comum a galera não conhecer essas bibliotecas e implementar tudo de novo de maneira pouco eficiente então pessoal por favor usem os canivetes suíços que a gente chama de PLN eu digo canivetes suíços porque na verdade essas bibliotecas elas não tem modelos mesmo para você treinar elas tem até algumas implementações mas em geral você não vai usar esses modelos você vai usar realmente as utilities os úteis que elas tem para oferecer para vocês beleza alguma dúvida sobre isso aqui eu acho que dúvidas vocês vão ter acho que vocês vão ter mais curiosidade nesse pouco caso uma coisa importante uma coisa importante do baseline de vocês que eu acabei de lembrar é por favor sejam comedidos tá pessoal o que eu quero dizer com isso bom se você vai lá e faz o seu baseline se você quer usar uma rede neural absurda para fazer seu baseline mano tudo bem você quer usar uma rede neural absurda mas se demorar demais para você instanciar para você fazer o pré-processamento treino avaliar essa rede neural esse modelo que você utilizou talvez na verdade isso não seja só isso não seja um baseline isso está demorando muito isso está atrasando o seu processo de entender como funciona a tarefa que você está atacando então lembre-se disso às vezes é bom você começar com um modelo mais simples então é bom até você consultar na literatura porque realmente na literatura eles vão ter aquele related work que você vai poder ver os modelos que foram testados anteriormente às vezes tem alguma coisa alguma abordagem clássica que você pode testar e é rápida de instanciar beleza bom sobre a avaliação a avaliação é análoga ao que acontece em relação aos modelos que a gente falou a gente tem muitas testes o que faz com que a gente tenha muitas métricas diferentes então você vai ter que procurar na literatura qual que é a melhor métrica que você está atacando já que elas mudam ao longo do tempo já teve métricas que tinham problemas e a gente decidiu mudar existem métricas que ainda tem problemas por exemplo se vocês pesquisarem o bleu que é uma métrica para tradução essa métrica aqui ela ainda tem problemas vocês podem ver que ela tem alguns vieses ela não é uma métrica perfeita por isso que muitas vezes inclusive eles combinam uma métrica e outra métrica e o seu modelo tem que ir bem nas duas se ele for bem em uma só você vai estar vendo que ele não está muito legal o bleu é um exemplo de métrica para tradução para machine translation que a galera combina com perplexity então eles usam essas duas métricas bleu e perplexity para avaliar a qualidade da tradução para a língua que você está traduzindo a gente tem métricas gerais por exemplo o glue o glue é uma métrica de natural language understanding então é interessante dar uma olhada em algumas métricas mais genéricas que atacam várias tasks diferentes então pesquise em papers que em geral a dica que eu quero falar sobre essa última sessão é ler um paper sobre aquilo que você quer atacar o problema que você quer atacar os papers não mordem depois de um tempo você pega o jeito beleza? pessoal vou deixar vocês com três referências que tinha muitas referências que eu vou colocar mas eu decidi colocar só três que são as duas primeiras lectures do CS224N de Stanford o Christopher Maring é muito bom as aulas são muito boas pelo menos no começo e eu queria deixar para vocês também ler o The Illustrated Workback não é nem a primeira nem a segunda vez que a gente cita o JLMR aqui nesse curso e eu gostaria muito que vocês lessem o The Illustrated Workback que ele entra em detalhes de implementação e ele começa bem do zero então é isso espero que vocês tenham gostado da aula alguma dúvida? delícia atua e aí eu vou deixar